Fala, galera! Aqui é a Dani Rocha e sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal, infelizmente, não tá dando pra ter vídeo novo todo dia, gente, mas prometo que eu vou aparecer aqui mais vezes, vou fazer o possível, é porque como eu tenho outro trabalho, cara, fica tudo muito... Mas prometo que sempre que tiver um tempinho, eu apareço por aqui. Quando não der pra aparecer por aqui, vocês já sabem, tem minhas redes sociais, se sentir saudade da Dani, bora lá, me manda um direct e vamos interagir, é isso aí. Vocês pediram ir embora hoje de Orochi. Amor, eu tô no estúdio, cara. Tava com muita saudade de fazer react do Orochi, sério. Fit, MSGP e Rian SP. Cara, eu amo o Rian. Amo, amo, amo o Rian. Sério, a voz dele é sinistra. Orochi nem se fala, né? O bebê também manda muito bem, então bora lá de react. É só a música, não tem clipe, né? Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é um áudio. Mas quando sair o clipe, a gente faz react de novo, tá? Porque a reação é bem diferente, quando você imagina uma coisa e quando você vê outra, né? Então bora de react. E... Vejo no seu olhar, ele me diz tudo. Estúdio, às vezes indeciso, às vezes confuso. Estúdio, quero o melhor pra nós, quero te dar o mundo. Tô, 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 tô com as piranhas, tô no estúdio. Amor, eu tô no estúdio, não tô com as piranhas. Tô trabalhando muito pra te dar dor de cavalo. Tô viajando o mundo, enquanto eu tava na espanha. Nosso lance é moto-moto, mas nós se interrompí na cama. Sei que tu não quer viver uma ilusão. Fica tranquila, gata, segura minha mão. Sei que também tô por isso, só na coração. Sei que se afastou, não sei, não me entendo. Mas a terra se rebou, julgando pra todo. Tá maravilhoso. Em São Paulo, não é em jogo. Nosso que faz a nossa, não faz a propósia. Não confunde as coisas. Mozão, você tem que entender minha correria, entender minha rotina. Essa minha vida de artista não combina com você. Você não sussurra, suas palavras sempre fazem curva. Jura, você foi imatura, eu não esqueci sua bunda. Quando ela desce, é boa, julgando pra tronça. Tá maravilhoso. E faz querer. Em São Paulo, não é em jogo. Nosso que faz a nossa, não faz a propósia. Não confunde as coisas. Olha, ele me distura. Às vezes indecisa, às vezes confusa. Quero o melhor pra nós, quero te dar o mundo. Não, 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 tô carpeirando, tô no estúdio. Amor, eu tô no estúdio, não tô caspirando. Tô trabalhando muito pra te dar dor de cabana. Tô viajando o mundo, enquanto tava na espada. Nosso lance é mal, tô monto, mas não é se intervir na cara. Amor, eu tô no estúdio, não tô caspirando. Tô trabalhando muito pra te dar dor de cabana. Tô viajando o mundo, enquanto tava na espada. Nosso lance é mal, tô monto, mas não é se intervir na cara. Amor, eu tô no estúdio, não tô caspirando. Gente, o que que vão falar, cara? Que música gostosa. Amei, gente, não tem nada pra falar. É só agradecer quem pediu pra gente reagir aí. Deixem embaixo nos comentários mais músicos que vocês querem reagir junto conosco. Tem as redes sociais da Dani, quem quiser interagir. Bora lá, é isso aí. Quem não segue o canal ainda, já segue, já deixa o seu like, já ativa o sininho de notificação. Porque sempre que quando sair vídeo novo aqui no canal, ativa diretamente pra você. Um beijo. Espero que vocês estejam curtindo o carnaval. Claro, gente, que tem que tomar muito cuidado, né? Curtir o carnaval com muita sabedoria pra não se arrepender depois de certas coisitas. E é isso aí, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e eu amo muito vocês.